Eu estudei teoria musical, estudei piano, estudei mais violão. Que ano surgiu o Exalta Samba, Péricles? Em 86. Ah, então nesse ano o Exalta Samba já estava despontando também. Já existia em 90... Mas estava começando... A gente gravou o primeiro disco em 92. Participamos de um festival grandioso em San Bernardo, do Chopapo, que eu tenho total gratidão. Inclusive o Augusto, que era o dono do Chopapo, e teve a ideia de criar esse festival, faleceu há pouquíssimo tempo. E eu mando um beijo para ele e para a família toda. Um beijo, gente. Que vai morar para sempre no meu coração. Eu tenho reverência e gratidão a ele, porque ele abriu portas para muitos de nós poderem ser o que a gente é hoje. A gente não esquece dessas pessoas nunca, né? Não, não dá para esquecer. Não tem nem como, né? Seria injustíssimo da minha parte. Uma coisa que eu prezo muito é por justiça. Retidão. São coisas que eu aprendi. E aí, pô... Existiu esse festival, a gente participou em 91 desse festival, que a gente chamava de... Eram coletâneas que tinham, né? Vários outros lugares fizeram festivais, e aí foram surgindo grupos. E nessa coletânea que a gente chamava de pau de sebo, surgiu a gente, o grupo Pé de Moleque, Catinguele... Uma galera. Nossa, mano. Muita gente, muita gente mesmo. E aí a gente foi, participou. Em 92, a gente gravou o primeiro disco, já com uma outra formação. Até 86, o Exaltação vai ter uma formação. Em 89, mudou essa formação. E aí entrou eu, o Pinha já tava lá, o Marcelo, Tortinho, Marquinho, Brilhantina, até... Era uma galera. Bi, bom... Um montão de gente. Aí em 89, entrou essa galera. Em 92, a gente gravou o primeiro disco, chamado Eterno Amanhecer. 93, nasceu meu filho, e em 94, a gente lançou o segundo disco. E aí a coisa começou a apertar, porque aí surgiram os programas de TV, a correria muito grande, e... gente batendo a porta lá da casa... Hoje é a casa da minha mãe, né? Onde a gente nasceu, foi criado. Oh, planta aí, oh, dá um autógrafo aí, tira uma foto. Ah, que já começou esse assédio. A gente começou, ele já foi muito louco. A gente já não podia mais andar de ônibus e não tinha carro. Como é que faz? Como é que faz? Táxi. Nossa, tinha bastante. Gastão, mas até que um dia a gente falou, bicho, não tô gastando um dinheiro grande, né? Grande e desnecessário. Porém, tinha taxista que a gente tinha caderneta, né? Ah, você fazia fiada com taxista. Fazia, mas era algo fácil. Ele sabia onde a gente morava. Ele ficava por ali. Pô, passava lá várias e várias vezes, a gente pegou táxi sem nenhum na bolsa. Nenhum, nenhum. Falava, ô, tiozinho, põe na seta. No outro dia, chegava lá, chegava junto. Oh, sabe uma dúvida que eu tenho? Tipo, quando eu... Porra, nos anos 90, eu sou de 90, né? Eu vi uma galera, né? Todo mundo tocando, sambando, cantando. E eu falava, gente, como que eles dividem o cachê? Porque é muita gente. Isso deve ser uma parte complicada de ter uma banda, uma galera. Complicada que eu falo assim, porra, é muita gente. É verdade. Por exemplo, em 94, quando começou, tinham quantas pessoas na banda? Ah, pô, era uma galera. A gente tinha, vai... O grupo era um... 6, 7... Ainda... A gente... Porque o que aconteceu? A gente saiu das rodas de samba e aí fomos pro palco. Nessa ida pro palco, a roda de samba já exige de você. Pô, sete caras tocando, se você tá numa roda de samba, beleza. Quando você vai já pra um palco, exige um aparato maior. Então você tem que ter uma mesa de som melhor, um microfone melhor. Aí você já... Retorno, tudo. O retorno, a batucada já tá legal, tá beleza, mas você tem que levar um baixista pro seu som melhorar. Nossa. Aí já um tecladista, um batera. E no intuito, quem quer crescer, pensa assim. E assim que a gente fez. Então, você vai ver, na hora de dividir... É, e eu imaginava isso que você falou. Mas é que tá, você não pode ter medo de investir, né? A gente não teve. Não, não pode ter. Se você tem receio de investir igual aqui pra montar aqui, a gente fez um dinheiro, aí na hora que a gente cotou tudo que ia precisar pra fazer o nosso estúdio, eu falei, Mítico, todo dinheiro que nós temos é o que a gente vai gastar. Ele olhou e falou assim, então vambora, ainda bem que a gente tem. Porra, é. E foi isso, e a gente investiu tudo. Só que eu imagino que essa transição da roda de samba pro palco é muito difícil, porque acho que muita gente deve enxergar muitos grupos que sonham em estar em palcos e fazer um sucesso que o Exato Samba fez, eles começam em roda de samba, só que você olha na roda de samba, você enxerga o grupo ainda amador. É. Então essa transição de mostrar que você é capaz pra ir pro palco deve ser muito difícil. Ter oportunidade de ir pro palco, foi difícil pra vocês também? Foi. Foi muito, porque a gente não tinha noção nenhuma. Primeiro isso, um cara que ajudou muito a gente ter uma noção maior do que era se posicionar em palco, um deles foi o próprio Augusto do Chopin, ele trouxe a gente pro palco, e até então, por exemplo, eu tocando cavaquinho, ou tocando banjo, ou tocando violão, cada um fazia um acorde da sua maneira. Era legal enquanto você tá em roda de samba sem compromisso? Beleza. Quando você sobe pro palco, tem uma exigência maior. E se nota a diferença? Nota-se a diferença.